E aí galera, beleza aqui, quem fala é o Rodrigo, sejam bem-vindos a Maito de Galeria, hoje estamos aqui com o nosso Maitinho aqui no Fórmula 2012, 2012 não, 2021 Estamos aqui para o episódio 9, para a corrida do GP da Áustria Vamos aqui né, nossa última corrida foi uma montanha russa A gente começou muito bem, a gente estava voando Mas no final a gente se envolveu numa batida com o Sais, acabou danificando a nossa asa Aí foi só a ladeira abaixo, a gente nem pontuou Bom, a situação do campeonato é a seguinte, a gente está na 12ª posição com 6 pontos O Drogon 17º com 1 pontinho E no geral a gente está na 8ª posição com 7 pontos no total, atrás da Aston Martin por 1 ponto Deixa eu ver aqui as peças que eu posso evoluir Opa, vamos lá Chegaram peças Bom, nosso carro agora deu um upzinho, olha lá A gente era o penúltimo carro E a gente agora já subiu duas posições E dá para subir mais, ainda tem peça para chegar eu acho É, tem uma peça impacto maior ali da cadeia cinemática Que ainda não vai fazer a gente passar ao PINI, mas vai deixar bem perto Deixa eu ver o que a gente precisa melhorar aqui, né Aerodinâmica, a gente precisa melhorar a aerodinâmica Deixa eu ver isso aqui É, chassi também Motor é o melhorzinho, né A gente já tem o terceiro melhor motor Beleza, então eu vou melhorar a aerodinâmica Que é o pior Deixa eu ver aqui É, essa aqui mesmo 30 dias eu acho que dá para upar mais alguma coisa Nossa, isso aqui é bem baratinho É, está quase de graça isso aqui Mas não dá para pegar agora Deixa eu vir aqui então Tem 500 pontos, não dá 800, aqui dá Mas não dá ainda Aí eu acho que já tem uma Não dá Dá Beleza Bom, é isso que a gente pode fazer por enquanto Deixa eu só ver aqui Corporativo Vou botar um pouco mais de um mês para o Drogo A gente ter que renovar com o Drogo, né Já está valendo um milhão A gente só tem 4 milhões disponíveis Dá para eu vir aqui no corporativo e botar algumas coisas, né É, vamos lá Eu vou Esse e esse Ué, vou botar um nível para todos, beleza A gente precisa do nível 8 agora do nosso perfil para desbloquear mais coisas É, e deixa eu vir na parte das instalações Aqui eu já tenho um de cada 4 milhões Deixa eu ver uma Não seja tão cara assim Acho que eu vou melhorar essas três Melhorar esse Não Calma Isso Esse aqui Melhorar esse em montanhas E eu vou gastar um pouquinho aqui também No pessoal Estatística de ritmo É, aqui Beleza Sobrou um milhão e duzentos É o suficiente para a gente Renovar o contrato Deixa eu adicionar aqui Análise e filmagem E beleza Vamos acelerar o tempo aqui, né A gente não vai ganhar nada praticamente São três dias de diferença Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida Deixa eu ver Chegou com as peças Não disse Beleza Só vi o P&D aqui de novo É, no total a gente já estaria Atrás da AlphaTauri A gente ia passar o P&A Que seria muito bom Mas vamos deixar de falar aqui, né Vamos embora para a qualificação da LGP da Austria A gente ia passar E combustível para apenas uma volta. E combustível para apenas uma volta. Achei que foi uma boa qualificação. E agora que eu vi, punição para os dois ali, as duas alfátauras com punição. Bom, isso é muito bom para a gente. Vamos ganhar duas posições já, então vamos largar essa primeira posição, que vai ser perfeito. É, e o Drogovic vai largar em vigésimo. Não está sendo um fim de semana bom para ele, quer dizer, não está sendo temporada boa. Mas, dá para o gasto ainda. Em memória de uma das figuras mais amadas da Fórmula 1. O circuito de Spielberg fica a 700 metros acima do mar, com apenas 10 curvas, formando um dos menores traçados da temporada. Uma volta aqui dá um percurso de 4.18 quilômetros, com as melhores possibilidades de ultrapassagem na curva 1 e na subida estreita da curva 3. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Lewis Hamilton se alinha na pole, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Beleza? Então, aqui estamos, né? Décima primeira posição. Deixa eu mexer aqui. A estratégia... Beleza. O pneu, já estou vendo o pneu macio ali. O pneu macio vai durar bastante. Vai ficar sobrando, então provavelmente a gente vai receber alguma... Alguma... Mudança de estratégia no meio da corrida. Para esticar um pouquinho mais essa perna. Como se eu vou... Tirar... Pronto. Antes aqui. Pronto. Tinha 0,50. Beleza. Vamos embora. Parece que nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Evite a mistura econômica para reduzir a carga. Pronto. Não vamos embora. É ficar boa. Tinha 10 Minas. Certo, você está entre os 10 milhões. 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 Não é, droga. Nem dificulta muito. Isso aqui na frente vai dar uma confusão. gente com pilhão novo misturado com gente com pilhão velho que é a raica né boa manobra ótimo trabalho ok os oficiais da prova agora ligaram o DRS, DRS ativo agora. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 1.5 segundos Vamos lá. Vamos lá. Mas os oficiais não planejam enviar o tempo de cara agora. Tenha cuidado. Nossa, o Sainz está sem asa, velho. A gente está em terceiro. 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 Maravilha, 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 maravilha. Vamos lá. O Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta. Safety Car fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha do Safety Car. Fique na posição até as bandeiras verdes. Vamos embora. Então ela está aqui. Está muito perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 6.2 segundos. Vamos lá. 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 Amém. 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 A parte interior da carroceria sofreu um risco. Fique de olho, bicho. Puta, que pariu, velho. Meu Deus, ele te ganhou. Meu Deus. Meu Deus, ele te ganhou. Eu ganhei, velho. Eu ganhei. É isso aí. Outro grande prêmio espetacular aqui na Altria. E uma corrida magnífica para chegar à vitória. Fala pra mim, Anton. O que foi que o afastou da competição hoje? Sem dúvida, o Safety Car mudou tudo hoje. A chave do sucesso foi manter a calma e reagir à situação rapidamente. Já vimos equipes jogando vitórias fora por estação. Mas aqui ela foi decisiva e permitiu que o piloto se aproveitasse. Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Max Verstappen deve estar feliz com seu desempenho. Avançando ainda mais no topo da tabela. Tivemos muito talento na pista hoje, Anton. O Drugo pontuou. Você votaria como o melhor piloto do dia. Pra mim, é nascimento. Ele demonstrou uma diversão muito precisa perto dos outros carros. E também muita maturidade e paciência nas situações difíceis. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Red Bull se distancia mais ainda na tabela. O grande prêmio também foi bom pra Haas. A equipe americana fez um trabalho fantástico e subiu na tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Mano, eu não acredito, velho. Meu Deus do céu, que fim... Meu Deus, velho. Que fim da semana perfeito. O Drugo pontuou, velho. O Drugo conseguiu pontuar. Nossa, velho. O Vestap estava vindo com tudo, velho. Depois daquele CVTK, ele parou. Veio com o pilho macio. Veio passando todo mundo. Eu estou tremendo, velho. Nossa, velho. Que incrível. Deixa eu ver a classificação. Nossa, olha aí essa, velho. A gente pegou pra nono. O Drugo subiu uma posição. Olha os construtores, velho. Olha a gente, deixa eu parar, velho. De nono pra sexto. Meu Deus, velho. Que incrível, velho. Mano. Eu só posso dizer Incrível, né, cara? Incrível Foi maravilhoso Foi maravilhoso, cara A Áustria é a minha casa Eu amo essa pista, velho Eu sempre amei essa pista Nossa, velho Tô muito feliz, velho Tô muito feliz Finalmente Finalmente, velho Bom Esse foi o vídeo Obrigado por assistir aí, né Deu algum bug ali no final Vocês viram, né Eu não recebi o dinheiro do patrocinador Eu não sei porquê Eu respondi as perguntas Mas isso não importa Saiu de menos Eu tô muito feliz Que a gente conseguiu esse resultado Perfeito E é isso, velho A gente se vê na próxima Próxima dívida da Inglaterra E é isso, velho Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau